Salve pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho do hospício que virou o Brasil e da guerra de narrativas. Em 1939, Jorge Luiz Borges, um grande escritor argentino, escreveu um livro muito especial. Ele já estava quase sério, mas eu vou te contar um pouquinho dessa história. Ele previa uma biblioteca infinita, sem centro, sem lógica, ou seja, era um caos de informação. Te lembra alguma coisa, Rafa? Hoje em dia é a internet. Então o Borges, como grande poeta, grande pensador, já pensava nisso, mano. E ele tipo previu o barato, tá ligado? Lá em 1939. Por que se compara a internet de hoje? Porque ela é anônima, ela é caótica, é exagerada. Se você pega um vídeo que nem o Bernardo Kisten, que me mandaram esses dias, na moral, mano, não tem como aquele vídeo não ser feito por um cara que eu nem vou enquadrar com problema mental, porque uma parte da população tem problema mental e não pensa desse jeito. É muito de mau caráter o cara falar que um governo atual como o do Bolsonaro tá além das expectativas dele. Eu sei que ele veio aí ser um corano numa religião, né, e usando tudo que há de negativo nessa religião, em vez de usar as coisas boas dela, pra poder se esconder, pra poder ser um cara do ódio total. Mas, mano, o cara falar que o governo tá além do que ele esperava, na moral, é um vídeo de louco. Esse último vídeo do Nando Moura, eu nem vou falar pra vocês que é vídeo de louco, porque eu entendo perfeitamente onde ele quer chegar no cafona pra atrair o pessoal, pra esse curso que ele faz, o mestre do capitalismo. Que, na verdade, não é ele que faz, né, mano? Eu sou um garoto propaganda. Então ele tá fazendo o papel dele. Tá usando estereótipos dos brasileiros, estereotipando pessoas, militantes e tal, pra poder vender. Até aí dá pra entender. Agora o Bernardo Kisten não dá pra entender o que ele tá fazendo. Ou melhor, dá pra entender sim. Porque se for pensar como ele, tudo que é questão de identidade negra, tudo que é questão LGBT mais Q, então se ele é contra tudo isso, claro que o governo Bolsonaro tá de bom tamanho. A internet se criou um negócio onde não tá incerto nem errado. A verdade é seletiva e as pessoas vão emendando a verdade nessa grande guerra de narrativa. Então é muito simples, mano. O cara vai e pega um texto ali que ele acha que tem a ver com as convicções dele, pras pessoas escritas dele que só veem aquela verdade dentro da bolha, sabe, que nem o Facebook, que você só vê coisas que tem a ver com você? É a mesma coisa os canais de internet, velho. E onde ele também só começa a falar o que é interessante pras pessoas que estão ali. Agora, como que uma fantasia literária obscura pode se tornar a nossa realidade? A partir do momento que a gente abre um portal de negativismo, de pessimismo e de apatia, que é o que o nosso povo tá vivendo hoje, parece que tudo que esse governo atual falar, nós vamos engolir. Parece que tudo que ele fizer, nós vamos se sujeitar. Nós já vimos essa situação antes, em grandes períodos negativos da história, onde teve muita matança, muito assassinato, onde teve guerra. Agora, na população, aos poucos, essa osmose, mano, é muito louco, velho. Falando nisso, a gente tem uma campanha do Apoia-se. Eu tô sempre falando dela aqui, né? Apoia-se barra ferrece. É um site de financiamento onde você pode ajudar esse programa, onde você pode fortalecer as coisas que a gente faz. E eu preparei um conto inédito pra mandar pro pessoal esse mês. É um presente que eu tô dando pra vocês, é um conto bem grande, assim, bem legal, porque eu não vejo muito sentido em estar postando na internet, nos outros lugares, tá ligado? As pessoas tão lendo cada vez menos. Então eu preparei pro pessoal aí do Apoia-se um grande conto. Depois vocês me dizem aí o que vocês acharam, beleza? E se você ainda não é do Apoia-se, entra lá, veja como você pode fazer pra fortalecer o canal, fortalecer a Editora Seru Povo, a Onda Sul, a ONG Interferência, tudo aqui que a gente mexe, mano. Porque eu fico aparecendo com o meu rostinho, certo? Ou com o meu rostão. Mas tem uma par de gente envolvida, tá ligado? Na loja da Onda Sul tem o Davi, na ONG tem a tia Anice, a tia Ana, a tia Janaína, a tia Tê, o tio Nuri, a tia Luísa, a tia Rose também, que eu não posso esquecer dela. É um monte de gente envolvida em todas as operações que a gente tem. Na Seru Povo tem a Thaís, tem o Paulo, tem o Thiago, tem o Kaique. Sabe, Kaique, que tá aí editando? Tem um monte de gente envolvida em todas as operações, mano. Então você fortalecendo pelo Apoia-se, você acaba ajudando a nossa causa também. Hoje eu acordei com uma grata surpresa. A minha filha tinha feito pra mim um cappuccino, com um coraçãozinho, tá ligado? E tinha feito uma torrada. E ela falou assim, ó, pai, isso aqui eu fiz pra você. Eu fui tomar o cappuccino e comer a torrada e tava gelado, mano. Por quê? Ela fez, mas ela esqueceu de me avisar. Então eu fiquei ali assistindo os programas que eu assisto de manhã. Depois quando eu fui tomar, ela falou, ó, pai, preparei pra você. Já tava frio. Eu tomei o mesmo frio, comi a torrada mesmo fria. Sabe por quê? Porque vale, é a intenção. Então quando você estiver fortalecendo esses canais, cuidado com a intenção. Eu acabei de falar desses canais de luta direita. E a intenção dos caras é muito ruim, velho, tá ligado? A intenção dos caras é muito negativa. Os caras acabam desinformando você. Vamos pegar as pessoas, rapaz. Vamos trocar ideia com elas pra poder sair desses canais negativos aí. Nós estamos bem perto de chegar com uma narrativa tão extraordinária, tão absurda. Que a gente não vai conseguir mais voltar, mano. Bom, esse papo foi um papo mais assim... Que não foi ensaiado, nada. Foi um papo mais na moral. Porque realmente é uma coisa que me preocupa muito, mano. A gente tem que ter muito argumento. Toda hora tem que pegar um monte de livro, mostrar, pra poder quebrar argumento. Que, mano, não tem sentido nenhum, cara. Tá ligado? Não tem sentido nenhum o cara falar que diminuiu o desemprego. Cara, como você pode ser mau caráter a esse ponto? As pessoas no Brasil estão achando que elas podem ser empreendedoras, fazendo qualquer coisa pra vender na rua. Isso é desesperador, mano. Tá ligado? São pessoas que estão deixando de ter uma vida digna, muitas vezes, pra poder ganhar uma merreca. Se chover, não ganha dinheiro. Se ficar doente, não tem um convênio. Não tem um salário garantido. Então você vai e fala que o desemprego diminuiu, que tem plano familiar de assistência médica. Cara, que desconstrução é essa? Pessoal, eu pedi pro Kaique ligar de novo a câmera, porque eu ainda não fiquei satisfeito depois que eu terminei o vídeo. O que eu quis dizer nesse vídeo todinho é que, assim, é impossível você falar, por exemplo, numa sala de aula que nem a gente fala, pra 80 crianças, 90 crianças, e você conseguir conquistá-las de alguma forma, pra leitura, pra todas elas. Eu, na época que eu tava estudando, às vezes ia alguma pessoa que tinha a ver com leitura na escola, um cara só falava, puta, eu tô interessado nisso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa guerra narrativa, nós já estamos perdendo há muito tempo, porque cada vez tem menos pessoas falando a linguagem do povo. E esses caras acabam arrastando a multidão, que são as pessoas que estão na internet, que estão perdendo a sensibilidade, que estão vendo vídeos violentos. O sistema tá cada vez pior. Ó, eu tô falando pra vocês, ó, tem carro passando com som alto, tem uma apresentação de som alto ali do lado, um monte de cachorro, um monte de coisa de criança, um monte de gente querendo vender. A gente só sai pra consumir, só se fala aqui na internet pra consumir. Então, era isso que eu queria provocar, por isso que eu fiz esse vídeo a mais no final, pra gente trocar essa ideia, porque, assim, a gente já perdeu a guerra narrativa. Eu vi um vídeo agora do Henrique Bugalho, ele tá certíssimo. O governo vai passar, nós podemos reverter algumas coisas. Essa caixa de Pandora, que a gente deixou aberta aí, pras pessoas virem com esses argumentos todos, e todos os seus preconceitos, é um espelho também do brasileiro. Eu vejo muita gente, quando esse governo fala, falando, né, é isso aí mesmo. E ele antes não tinha coragem de falar, é isso aí mesmo. Então, é desesperador, e a gente só tem a informação. Pra lidar contra a desinformação mesmo, é só informação. É só a gente sentar, mostrar, falar de leituras, tentar referendar o que a gente fala. Eu sei que é difícil, eu sei que tem hora que dá desespero mesmo, mas, porra, a gente tem que estar nessa causa aí. A literatura, como ela tem um senso lúdico muito grande, ela traz essas coisas, né, mano? Ela parece que vai prevendo o futuro, muitas vezes, que nem o próprio Orson Welles. Beleza? É nóis.